A marca Smith & Wesson tem sido um dos líderes em autodefesa e tática. Armas por anos com seu alto nível. Desenhos e perfeição na arte de produzindo algumas das principais. Armas de fogo. O nome de Smith & Wesson tem-se tornado sinônimo de qualidade, desempenho e confiabilidade. Existem um número crescente de Smith & Wesson, proprietários de armas de fogo em todo o mundo. Boa razão pela qual a fabricante de armas americana tem construído uma sólida reputação ao longo de muitos anos no serviço militar e autodefesa. Ei pessoal, neste vídeo, vamos! Confira os três melhores modelos de Smith & Wesson. Pistolas disponíveis no mercado atualmente, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Smith & Wesson MP9M 2.0 Metal O retorno a todas as armas de metal em oposição Para os sempre populares modelos de quadros de polímero É outra tendência recente no mundo das pistolas Fabricada com um quadro de alumínio T6 este novo modelo M P9M 2.0 Metal com um cano de quarto de polegado em 2.0 Face Plana Cartucho com capacidade de 17 munições e vem Com um corte de slides para montagem da mira ótica Com um sistema de desativação que permite a Desmontagem sem puxar o gatilho O gatilho de Face Plana permite Colocação consistente dos dedos e uma precisão de Tiro repetidamente Smith & Wesson CSX Smith & Wesson voltaram para a remodelagem Criando o desenho do seu último projeto Micro compacto oculto de pistola e O resultado é uma oferta única no Forma do metal emoldurado por martelo 9mm com câmara de Smith & Wesson CSX Esta nova pistola apresenta um alumínio Quadro de liga completo com Tiras traseiras intercambiáveis e inclui Um carregador de 10 tiros padrão, mas também pode ser usado Um outro carregador estendido de 12 tiros com Serrilhas de calafetagem dianteira e traseira Com uma guia estendida na parte traseira do Slide O CSX não está pronto para a mira ótica, mas O pacote compacto é simplificado para Ocultação com a frente de ponto branco de metal E mira traseiro Este novo modelo esportes de pistola com Controles ambidestros, incluindo um polegaard Segurança para parada de slides alongada também Como um botão de liberação do carregador reversível O gatilho da face plana também incorpora Uma segurança de gatilho e aderência de 18 graus Um ângulo ideal para muitos atiradores para Ponto de mira Smith & Verson modelo 350 Um novo gigante na família X Armando Smith & Verson O modelo 350 recém introduzido é tudo Revólver de aço inoxidável com um cilindro Capacidade de 7 rodadas Disparando o mundo mais rápido Cartucho de caça de paredes retas é Projetado para um jogo de tamanho médio Especialmente de caça O próprio calibre merece alguns Atenção introduzida por Winchester em 2019 O A350 é reivindicado como o melhor no mundo da Caça mais rápida de parede reta Cartucho entregando mais energia do que um 30-30 Winchester 300 Blackout ou 223 Remington com 20% menos recuo Duke 243 Winchester com 20% Mais penetração É um cartucho ideal para médio porte Jogo especialmente caça de Vitetail Agora de volta ao revólver o modelo 350 Compreende uma ação única de ação dupla Revólver Construído a partir de aço inoxidável Vem com uma polegada 7,5 Cano portado, uma visão traseira ajustável Uma borracha OG sobre a aderência moldada ajuda Peças de metal recebem uma corrosão Acabamento resistente para proteger a arma Contra os abusos do transporte diário Muito obrigado por assistir Aceitamos sugestões de vídeos, nos deixe nos comentários